Olá caríssimo irmão e irmã, como se obtém o valor satisfatório pelo sacrifício da Santa Missa? Vamos lá, nosso Senhor Jesus Cristo mandou que depois de sua ascensão ao céu, o modo de rezar para pedir e interceder fosse em seu nome, nós vamos encontrar isso nas Sagradas Escrituras, lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 23 a 24. A eficácia desta súplica será infalível, veja bem, será infalível. Esta fé, isto é, certeza inabalável, se manifesta especialmente nas orações da celebração do sacrifício da Santa Missa. Há uma comemoração dos vivos verdadeiramente católica, isto é, universal. É ninguém excluído, reis, autoridades, soldados, viajantes, bispos, sacerdotes, fiéis, sãos, doentes, paz e concórdia na igreja, no Estado, toda e qualquer necessidade humana, meus irmãos e irmãs, incluindo as adversas, as temporais. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo é, a um só tempo, sacrifício da Páscoa, sacrifício da Nova Aliança, sacrifício expiatório. Então vejamos, participando da Eucaristia com fé, os fiéis estão unidos de modo íntimo ao sacrifício da cruz, atualizado na Santa Missa, presentificado na Santa Missa e lucrarão das suas graças. Pela celebração da Eucaristia, o santo sacrifício da igreja desce sobre o universo inteiro os efeitos. Aqui bênçãos do sacrifício da cruz. Cada um recebe o fruto, minha gente, o efeito, a bênção do santo sacrifício, segundo a medida da fé e do amor que a pessoa tem. Na verdade, o santo sacrifício da missa satisfaz, ou seja, repara, espia, resgata, apaga, podemos dizer, indeniza, quita, propicia. Reconcilia a pessoa em sua referência a Deus, sempre na ordem espiritual, pois Deus é santo, 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 santíssimo, não é? E a pessoa, nem tanto. Então, o valor satisfatório do santo sacrifício da missa é infinito. É infinito e felizes são todos aqueles que participam da Santa Missa em estado de graça e recebe Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo na comunhão. Paz e bem a cada um de vocês. Salve Maria Imaculada.